Devocional Diário do Pastor Paulo Jura Ninguém te separa desse amor Em todos esses anos caminhando com Cristo, houveram períodos muito difíceis pelos quais passei. O medo, o desespero, o desânimo e a incredulidade bateram em minha porta diversas vezes. Confesso que às vezes deixei eles entrarem e se hospedarem por um bom tempo. Não foi nada fácil lidar e passar por tantos períodos sombrios. Como fazer para superá-los? Como vencer uma inimiga invisível tão poderosa chamada dúvida, chamado medo? As promessas. A palavra de Deus é a única resposta. Eu já havia lido esse texto de Romanos centenas de vezes. Quem não conhece Romanos? O capítulo 8. Todavia, eu não compreendia com profundidade e clareza o que ele dizia. Até que então, em um daqueles dias escuros em que tudo parecia estar perdido, em que eu estava completamente prostrado diante das minhas adversidades, prestes a sucumbir, foi que o Espírito Santo sussurrou mais uma vez esse estupendo texto em meu coração. Foi como uma poderosa luz dissipando as trevas, iluminando o caminho à minha frente. Pude ver a grandeza destas promessas. Foi naquele instante que meu coração se encheu de fé. Meus ânimos foram recobrados. A força e o vigor retornaram. Eu disse dentro de mim, Não. Ninguém vai me separar de Deus. Ninguém vai roubar de mim o que Cristo conquistou na cruz. Nenhuma acusação contra mim pode ter sucesso. O amor de Deus por mim é mais que uma circunstância isolada. Ele é eterno. Portanto, nunca se acabará. Não. Não são esses pequenos obstáculos, nem a voz do diabo apontando meus pecados, que vão me separar de Deus. Muito menos me impedir de caminhar com Ele. Eu compreendi que a obra da cruz é poderosa. Tão poderosa que eu não seria capaz de mensurar seus efeitos. Ela despojou o nosso acusador de sua posição. Ela pagou por todos os pecados. Desfez a animidade entre nós e Deus. Nos deu vida estando nós mortos. Apazigou a ira de Deus e satisfez a sua justiça. Nos deu novos lares, novos corpos, novas mentes, a vida eterna. Gastaria aqui, linhas e linhas, e não conseguiria exaurir tudo o que a cruz bendita fez. Você já leu o texto de Romanos? Compreendeu ele? Leia-o de novo. Leia mais uma vez. Creia nessas palavras, querido irmão, com todo o seu coração. Agarre-se firmemente nessas promessas, com fé inabalável. Não existem poderes nessa terra. Não existe força, mesmo que venha de outro mundo, capaz de te destruir. Não existe pessoa, instituição, exército, por mais poderoso e perversos que sejam, capazes de impedir o avanço da obra que ele começou em sua vida. Levante-se do pó agora mesmo. Tome o escudo da fé e desmorone todo esse bloqueio que o inimigo construiu diante de você. Você verá que ele não é tão poderoso assim, pois cairá num instante diante da verdade revelada na palavra crida com tamanha fé. Deus é contigo. No amor de Cristo, Paulo Júnior.